Que imagem bonita do arquipélago de Sete Ilhas, aqui na cidade de Correntina, no estado da Bahia. Mais uma reportagem de Ferreira Silva para vocês que me acompanham no Facebook, no Instagram e no Youtube. Estamos aqui no arquipélago de Sete Ilhas, olha que rio bonito, né neném? Lembra muito o nosso amigo Betinho, morador do Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. Ele tem uma fazenda aqui, tem uma terra, uma família aqui, toda a vida era nossa, incinerária aqui. Parava, ela parava. Ele sempre vinha aqui? Vinha conosco, foi ele que nos apresentou as Sete Ilhas e dormíamos na casa dele, pertinho das Sete Ilhas. Então, em memória a ele, a gente quer fazer essa homenagem, que Deus o tenha no céu. Foi um grande poeta cordelista, chamava todo mundo de amigão. Pronto, olha aí. Foi esse amigo de... Vamos na cidade de Correntino, no estado da Bahia, conhecendo aqui Sete Ilhas. Uma área natural, regada de beleza, de águas. E nós, na nossa peregrinação, pelo Nordeste, vindo de Brasília, estamos agora no estado da Bahia, conhecendo a cidade Correntina. E aqui, essa área de lazer, essa área preservada, é Sete Ilhas. Cada ilha tem um nome. Olha que coisa bonita aqui, olha. Né? Coisa bonita aqui. Olha a água. Correnteza. Muito bonita aqui. Aqui é a ponte que passa. Vou mostrar mais para vocês um pouco da natureza aqui na cidade de Correntina, na Bahia. Uma área muito... Muito bonita. Entendendo? Correntina é uma cidade localizada no estado da Bahia. E estamos aqui no arquipélago das Sete Ilhas, que é um patrimônio natural. O arquipélago das Sete Ilhas, aqui na cidade de Correntina, no estado da Bahia, preserva as Sete Ilhas um sinônimo de beleza natural. Olha aqui. Estamos mostrando para vocês, que me acompanham, pelas minhas redes sociais. Mais... Mais um... Uma reportagem que nós estamos fazendo aqui, desta feita no estado da Bahia. Aqui, olha. Valorize a vida. Preserve as Sete Ilhas. Povo consciente e rios transparentes. Aqui, Ilhas da melhor idade. Não poderia ser mais... Combinando aqui com o Neném e com o Zenildo, né? Que eles estão, com certeza, na melhor idade. E... Combinando aqui... O que é isso?